Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio irá receber um recado de Daniel, através de um sonho. Daniel pedirá para o irmão descobrir a verdade, sobre o que de fato aconteceu naquele hospital. Assustado, o rapaz resolve investigar e descobre que existe uma ligação entre Agatha e Daniel no hospital. Caio percebe que sua mãe é a chave para decifrar o que Daniel mandou e pede ajuda do delegado Marino para descobrir a verdade. Nesse momento, Irene coloca sua vingança contra Caio em prática e pede para Ramiro uma arma. Enzo será convencido a ajudar Caio e juntos, eles conseguirão acesso às câmeras de segurança internas do hospital. E ficarão em choque ao descobrir o que aconteceu lá, enquanto Daniel estava internado. Quando Caio voltar para casa, ele será surpreendido por Irene com uma arma, que gritará Eu vou acabar com você, igual você acabou com meu filho! De repente, Irene ouve uma voz pelas suas costas dizer Não mãe, o Caio não acabou comigo! Tudo poderá acontecer, quando Caio estiver dormindo e, de repente, começar a ter um pesadelo com seu irmão. Daniel aparece na frente dele e, com um olhar aflito, diz Você precisa descobrir a verdade, Caio! Precisa descobrir o que de fato aconteceu naquele hospital! A chave para decifrar isso é a sua mãe, Caio! O rapaz acorda no mesmo segundo, desesperado, com o que sonhou e grita Daniel! Aflito por conta do susto, ele percebe que foi um pesadelo e questiona consigo mesmo Meu Deus do céu! Mas o que será que foi isso? Aflito por conta do susto, Caio sai correndo para conversar com graça Irene o observa saindo da fazenda e cochicha É hoje que você vai pagar pelo que fez com meu filho! Cheia de ódio, Irene procura Ramiro e avisa Eu preciso que você me arrume uma arma! Ramiro arregala os olhos e questiona Pra que a senhora quer uma arma? Irene retruca Não interessa! Faça o que eu estou mandando! E me arrume uma arma o quanto antes! Irene se prepara para a vingança Enquanto isso, Caio vai até graça e conta tudo o que sonhou A moça toma um susto enorme e pergunta O que você está me dizendo, Caio? Você também sonhou com o Daniel? Aflito, Caio responde O Daniel apareceu pra mim Disse que precisa descobrir a verdade do que aconteceu naquele hospital Falou que a chave pra decifrar isso é a minha mãe! Graça fica chocada e questiona Sua mãe? Como assim? De repente, Caio olha para o lado e pergunta O que é aquilo? Graça estranha e questiona Aquilo o que? Caio estranha mais ainda Olha para todos os lados e fala Tem alguém de olho na gente, ouvindo a nossa conversa Você sentiu isso também? Graça estranha mais ainda E responde Não, eu não senti nada Caio fala Isso tudo está muito estranho, Graça Eu vou investigar E entender tudo isso que está acontecendo Caio termina de conversar com Graça E sai correndo até o hospital Em que Daniel faleceu Assim que chega O rapaz pede informações para uma funcionária E toma um susto enorme Ao descobrir que o médico e a enfermeira Que cuidaram de Daniel Pediram demissão logo após o falecimento do rapaz Mais em choque ainda Caio arregala os olhos E questiona Eles se demitiram? O médico e a enfermeira que cuidaram do Daniel Pediram demissão? E onde é que eles estão agora? A funcionária responde que não tem informação nenhuma E explica que os dois saíram do hospital O filho mais velho de Antônio fica mais em choque do que já estava E fala Tem alguma coisa muito errada nessa história Quanto mais eu tento entender, pior fica Mas já sei o que eu preciso fazer Sem perder tempo Caio sai correndo o mais rápido que pode Até o delegado Marino E relata todo o ocorrido Você não acha estranho? O médico e a enfermeira pedirem demissão Logo depois que o paciente deles O meu irmão faleceu? Desconfiado Marino fala Isso é mais estranho ainda? Por outra coisa Caio Esse relato que está me contando Aconteceu exatamente igual com a sua mãe Caio se assusta mais ainda E questiona Como assim a mesma coisa delegado? O que o senhor está querendo dizer com isso? Marino responde É como se isso que aconteceu Tivesse alguma ligação com a sua mãe Caio se lembra do que Daniel havia dito no sonho Se impressiona mais ainda E fica com os cabelos arrepiados Marino pensa um pouco E comenta Se pelo menos tivesse como pegar as câmeras de segurança do hospital A gente poderia descobrir o que aconteceu lá Tanto com sua mãe Quanto com o Daniel Caio estranha E questiona Ué Mas você não é o delegado? Por que não entra lá e pega as gravações do senhor mesmo? Marino explica Por que não é assim que as coisas funcionam Caio? Pra eu fazer isso Precisaria de uma ordem judicial Essas coisas costumam demorar tempos Anos até Mais nervoso ainda Caio questiona E o que o senhor sugere? Marino pensa um pouco E responde A gente podia dar um jeito De hackear as câmeras de segurança E pegar os vídeos Mas eu não faço ideia De quem possa fazer esse serviço Caio nem pensa E responde Eu sei de uma pessoa que pode fazer isso Vou falar com ela agora mesmo Sem olhar para trás Caio sai determinado E vai falar com Enzo Os dois se encontram E Caio diz Enzo A gente conversou sobre as mensagens No meu celular do Daniel Tô precisando de um favor seu E você vai ser muito bem pago por isso O rapaz se interessa na mesma hora E fala Pode me pedir o que você quiser Caio O rapaz confere que não tem ninguém por perto E explica Eu preciso que você hackeie as câmeras de segurança Do hospital que meu irmão morreu Eu preciso ter o vídeo delas Enzo diz Bom Eu sei como Mas para fazer isso A gente precisa ir até o hospital E eu tenho que dar um jeito De entrar no sistema deles Caio fala Então vamos Sem perder tempo Caio leva Enzo até o hospital E não demora muito Até que eles chegam Caio corre para conversar Com uma funcionária E distrai ela Enquanto Enzo Procura a sala dos computadores Não demora muito Até que Enzo Acha a sala na administração Entra no local E invade os computadores E invade os computadores do hospital Com toda a pressa do mundo Para não ser pego Enzo recorta as gravações Do dia da morte de Agatha E de Daniel E depois coloca todos os vídeos Em um pendrive Minutos se passam Até que Enzo sai da sala De administração Encontra Caio No lado de fora E avisa Deu certo Vamos Rapidamente Os dois vão embora E Caio fala Vamos lá na pousada Da Lucinda assistir Eu quero ver o que aconteceu Os dois saem andando E de repente No meio do caminho Caio se sente observado Olha para todos os cantos E pergunta Quem tá aí? Enzo estranha o jeito do rapaz E questiona Aconteceu alguma coisa Caio? Caio continua olhando para os lados E responde Parece até que tinha alguém de olho na gente Tentando seguir nós dois Enzo estranha E responde Eu nem reparei Não percebi nada Caio confere mais uma vez E diz Vamos logo Vamos que eu quero ver esse vídeo Não demora muito Até que os dois chegam na pousada de Lucinda E Enzo Enzo liga o computador O rapaz coloca o pendrive na máquina E abre os vídeos da câmera de segurança No dia da morte de Agatha E depois No dia do falecimento de Daniel Caio toma um susto enorme Ao assistir as imagens E descobre o que aconteceu Pasmo e com os olhos arregalados Ele fala Eu não posso acreditar em uma coisa dessas Também em choque Enzo comenta Eu nunca vi uma coisa parecida com essa Em toda minha vida Aconteceu exatamente a mesma coisa com a sua mãe E com o seu irmão Mas pasmo ainda Caio diz Tá claro que os corpos foram retirados do quarto Como se eles ainda estivessem vivos O pior de tudo É essa mulher no quarto do meu irmão Ela é igualzinha a Agatha Minha mãe Ela visitou Daniel Logo depois que os médicos anunciaram a morte dele Enzo fala Eu nem sei o que te dizer Caio Mas que isso é estranho é bastante Caio fala Eu vou pra casa Me dá esse pendrive aí Enzo entrega o pendrive para Caio E o rapaz volta para a fazenda da selva Assim que chega Caio toma um susto enorme Ao dar de cara com Irene Segurando uma arma Apavorado Caio começa a tremer E questiona O que é isso Irene? Solta esse negócio Pelo amor de Deus Irene aponta a arma para ele E fala Você acabou com meu filho Agora eu vou acabar com você Com sede de vingança Irene se prepara para atirar Em Caio O rapaz se desespera mais ainda Ao perceber que poderá Não sair vivo do local De repente Antônio aparece E também toma um susto enorme Ao ver sua esposa com uma arma Apontada para Caio Furioso e com medo Antônio manda Abaixa esse negócio Irene Abaixa isso E saia de perto do Caio Irene fala Sinto muito Mas não posso deixar o Caio sair vivo Depois do que ele fez com meu filho Irene coloca o dedo no gatilho Quando de repente Agatha aparece viva E grita Abaixa esse negócio Irene Eu tenho uma coisa para revelar Quando escuta a voz de Agatha Antônio arregala os olhos Começa a tremer E fala enquanto chora Meu Deus Eu estou sonhando Eu estou vivo Agatha É você Caio começa a chorar E pergunta Mãe É você mãe Furiosa Irene fala Isso só pode ser um pesadelo O pior que eu já tive Agatha encara a Irene E manda Abaixa esse negócio E saia de perto do Caio Irene grita Eu já disse que não Ele acabou com a vida do meu filho E agora eu vou acabar com a do seu Ele vai pagar De repente Antes que Irene pudesse fazer alguma coisa Daniel aparece E grita Ele não acabou com a minha vida Coisa nenhuma Todos ficam de queixo caído Ao escutar a voz de Daniel Irene começa a tremer E desaba no choro Quando olha para o lado E vê Daniel vivo Antônio fica apasmo E fala Eu estou passando mal Isso daqui virou uma reunião de fantasma agora? Irene abraça o rapaz com força E fala enquanto chora Você está vivo meu filho Isso é um milagre Daniel diz Foi a mãe do Caio Antônio grita Será que dá para alguém me explicar? O que está acontecendo aqui? Caio abraça Daniel E pergunta O que aconteceu com você, guri? Mãe A senhora esteve viva esse tempo todo? Agatha conta Meu filho No passado No passado Seu pai descobriu Uma traição minha Ele disse que ia acabar comigo Depois do parto Por isso eu sumi Quando o Antônio descobriu Que o Daniel não era filho dele Eu percebi que o Daniel estava em perigo E resolvi ajudar Forjando a morte dele Daniel completa Mas o Caio descobriu tudo pelas câmeras de segurança E a gente voltou Irene se emociona E abraça Daniel enquanto chora Antônio começa a passar mal E Caio abraça Agatha E diz A senhora não sabe como eu sonhei com esse dia Agatha responde Eu também meu filho De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei E inscreva-se no canal Para receber mais vídeos como este E ainda tem mais novidades Pra ficar sabendo Basta clicar no vídeo Que tá aparecendo pra você aí na tela Todo dia depois da novela Tem resumo aqui no canal E eu estou te esperando E eu estou te esperando E eu estou te esperando E eu estou te esperando